Em uma das principais vias aqui da cidade de Sombrio, um assalto foi registrado e aconteceu durante a manhã de segunda-feira, durante a manhã de ontem. Por volta aí, pouco mais de nove horas da manhã, aqui na Paloma, ótica, joias e relógios. Não é a primeira vez que isso aconteceu aqui no local. Os bandidos foram ainda mais audaciosos do que em outras oportunidades. Eles levaram exatamente todas as joias do estabelecimento. Todas as joias do estabelecimento foram levadas. A polícia agiu rápido e conseguiu durante todo o dia, e daqui a pouco o delegado vai falar sobre isso, conseguiu prender os bandidos, recuperar tudo que tinha sido levado aqui da Paloma, ótica, joias e relógios. A Paloma, que é a proprietária, gentilmente nos atende, aceitou nos atender, até para falar, Paloma, um pouco a respeito dessa questão do trabalho rápido da polícia, lembrando que não é a primeira vez que você é assaltada aqui no seu estabelecimento. Há quantos anos você já está aqui? Nós estamos aqui, nós temos uma empresa há 38 anos em Sombrio, e nesse endereço nós estamos há 12 anos. Mas nós já em 2013, nós já fomos assaltados, na época por quatro elementos do Rio Grande do Sul, e na época também buscaram nossas joias, levaram tudo e não teve como ser recuperado. Mas desta vez, até me prontifico a falar e poder assim, eu queria fazer o nosso agradecimento em nome do meu nome, da minha família, de toda a nossa equipe, pela rapidez, pela habilidade da polícia, o comprometimento dos policiais, que desde manhã cedo, porque foi um fato que aconteceu de manhã cedo, ontem cheguei na delegacia à noite, tarde da noite, eles estavam todos lá, exaustos, polícia militar, polícia civil, a inteligência da polícia, a polícia rodoviária federal, eles fizeram uma força tarefa e conseguiram prender esses elementos e ainda recuperar tudo que tinha sido roubado. Eu, sinceramente, no meu ramo, como comerciante de joalheria, eu acho que é inédito ver algo assim, de tu, de manhã, tu ser totalmente roubada, tu ter o emocional totalmente em choque, de noite tu receber uma notícia dizendo, os policiais disseram de manhã, nós vamos atrás e nós vamos conseguir, só vamos parar quando a gente prender eles, e eles cumpriram. Então, nossa eterna gratidão à polícia militar, à polícia civil, aos seus comandos, a cada um que se dedicou, que a gente sabe que a nossa polícia é uma polícia honesta, foi tudo entregue, intacto, tudo colocado, tudo fotografado, eles tentaram fazer o seu melhor, e a gente se sente cada vez mais segura, se sente com esperança, sabendo que nós temos uma comunidade unida, quando a gente vê polícia militar, polícia civil, comunidade ajudando, isso nos deixa cada vez mais conscientes que estamos bem, que nós estamos bem mesmo, que quando as coisas parecem que estão mal, como foi ontem de manhã, termina tão bem como esse episódio que a polícia concretizou e deu um feche de ouro aqui na nossa cidade. No momento, eles foram muito violentos, esses bandidos que foram presos? Eles foram bem agressivos, com palavrões e tudo mais, para a minha equipe, eu não estava na hora, eu estava em uma reunião na CDL, aqui pertinho, e um funcionário meu me ligou na hora, que eles acharam que já tinham saído, mas eles foram bem agressivos, assim, em termos de conter a equipe. Ok, Paloma, obrigado pela sua entrevista aqui para a RTV de Criciúma, e tomara que não volte a acontecer. Obrigado também, obrigado a toda a nossa comunidade também, queria deixar um abraço à comunidade, que se prontificou, emprestando as imagens de câmeras, né, para a gente saber a rota de fuga e tudo mais. Todo mundo, assim, da cidade nos ajudou pelas orações, pelo carinho, gente, um beijão à nossa região, e obrigado à RTV por levar essa informação também. Exatamente, nós fomos até a delegacia e conversamos com o delegado Luiz Otávio Polma, enquanto você já acompanhou imagens do momento da prisão, do momento do assalto, e a Polícia Civil, inclusive, permanece trabalhando em cima desse caso, porque tem um que não foi preso, mas já foi indiciado. Vamos ouvir o delegado Luiz Otávio, que comandou toda essa investigação. Delegado, foi uma investigação que começou, um momento depois desse roubo, queria que o senhor descrevesse para a gente, de maneira cronológica, como é que tudo aconteceu, até que vocês chegassem a efetuar essa prisão em Balneário Gaivota. A Polícia Civil, ela tomou conhecimento ontem pela manhã desse roubo aqui no centro de Sombrio, a uma joalheria, e já iniciou o trabalho de investigação criminal. Durante a manhã foram feitas visitas no comércio, nas proximidades, colheita de imagens e tal, e foi possível, então, identificar os dois veículos que foram usados no crime. Tanto aquele que levou diretamente os dois indivíduos que engrandeçaram na loja, como também um segundo veículo que tinha uma terceira pessoa envolvida, que facilitou depois a fuga dos indivíduos. O trabalho da investigação demonstrou, então, que esses dois veículos envolvidos, eles foram até o município de Balneário Gaivota, e um dos veículos retornou e foi em direção ao Rio Grande do Sul. Durante a tarde, a gente, inclusive, fez uma abordagem a um dos veículos lá na autoestrada Porto Alegre Osório, onde foi identificado uma pessoa, um indivíduo masculino, porém, naquele momento, não havia nenhuma informação mais concreta, ele foi identificado, não tinha joia nenhuma com ele, não tinha valor nenhum, arma, nada, ele acabou sendo liberado. Mas o trabalho da investigação prosseguiu durante a tarde, e os policiais civis aqui da Delegacia de Polícia de Sombrio, com o auxílio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, conseguiu identificar, em Balneário Gaivota, a residência na qual aquele veículo que foi abordado no Rio Grande do Sul havia deixado os outros dois indivíduos. Ato contínuo, então, no final da tarde, os policiais civis e militares ingressaram na residência e encontraram os dois autores, os dois que entraram no estabelecimento comercial, no interior da residência, e com eles foi apreendido o produto do crime. Todas as joias tinham sido levadas do estabelecimento comercial e todas elas foram recuperadas. E também foram apreendidas as duas armas de fogo, dois revólveres, um calibre .38 e um calibre .32, os dois municiados, que foram usados pelos assaltantes durante a prática do crime. Então, no fim das contas, quantas pessoas foram presas, além dos objetos recuperados? Ontem, duas pessoas foram presas e esse terceiro indivíduo identificado também foi indiciado pela prática do crime de roubo majorado, tanto pelo concurso de agentes como pelo uso de arma de fogo. E agora representamos pela prisão desse terceiro envolvido e já estamos colhendo informações e fazendo levantamento para capturá-lo posteriormente.